FRAGA MEU POVO GALERISTICO, vocês viram que hoje eu não esqueci minha luva, né? Ah, ontem eu coisei sem a luva, mas agora tá tudo certo. Olha, nós estamos chegando pra mais um vídeo aqui. Hoje eu vou com uma musiguinha hoje. Vamos ver. Então, essa música não atrapalha, porque que nem eu falei pra vocês, o vídeo, do jeito que eu vou fazendo o vídeo, ele já fica pronto. Eu não edito, eu não faço nada. Vai ter alguns erros, eu vou falar algumas coisas, coisadas, mas tudo bem. Vocês vão me perdoar. E eu gostaria de pedir a você que tá chegando agora no nosso canal no dia 12 de agosto, que não conhece, talvez você tá vendo depois, mas esse vídeo foi pro ar no dia 12 de agosto. Ok, ok, ok. Lembrando que você vai deixar, você vai não, desculpa, desculpa, desculpa. Pelo amor de Deus, deixa o seu comentário, seu like. Ninguém deixa. Aí se você deixar, eu vou ficar muito feliz. E depois, se você quiser ver mais um vídeo ou dois, se você gostar do nosso canal, se inscreve. Você se inscreve. E coisa com sino, né? Diz que não coisa com sino, mas nós sabe como é que faz com sino pra ativizar o C. Você ativa lá o sino, põe nas notificações, não vai aparecer nada aí mostrando pra você que é pra fazer esse negócio. Deixa eu ver se vai aparecer. Não, não vai aparecer nada não, tá certo? Mas faz isso. Aí a hora que eu põe um vídeo, eu falo assim. Aí o bom é isso. Se você não gostou do canal, você se inscreve. Porque aí você ativa o sino, aí você fica esperto. Se não, o YouTube fala, ah, o Dr. Gori pôs um vídeo. Eu falo, opa, eu não vou naquele canal. Então já, opa. Aí agora, quem gostou, gostou, gostou mesmo. Aí ativa. Ah, o Dr. Gori postou um vídeo. Opa, vamos lá ver o vídeo do Gori. É isso. Então vamos pro dia 12 de agosto, que é o dia de número 224 do ano. Em calendário gregoriano. Uma hora mais fala desse negócio aí. Mas você pesquisa aí também essa coisa. A não ser que você quer que eu fale aí, você deixa aí no comentário, ok? No dia dos negócios bissextos é 225. Falta 141 dias para acabar o ano. Ok, ok, ok. Nesse mês de agosto nós... Olha, vocês viram, né? Isso daí os caras tiram na edição. Eu não posso tirar porque eu dei uma coisada aqui. Então fala, engasgada, engasgada. Engasguei, engasguei. E tipo assim, nesse mês de agosto nós vamos fazer um vídeo do dia primeiro até o dia não sei, tá? Então vá acompanhando aí. Vamos ver se nós vamos chegar até o último dia do mês, ok? Então lá falta 141 dias. Vamos ver o que tem de interessante no dia 12 de agosto. Dia Internacional da Juventude. É, viva a panó! Ah, não, eu não sou jovem, mãe. Ai, caramba. Eu queria ser jovem ainda. Jovem ainda. Jovem ainda. Não sei o que será. Não sei o que será. Eu esqueci a letra. Eu só sei o jovem ainda. Mas tudo bem. Dia Internacional da Juventude. Apaga a música. Ok. Dia Nacional das Artes. Olha, Petit Mamã. Petit Mamã, que quadro bonito. Dia Nacional da Juventude. Ué, mãe. Eu não sei. O Brasil é coisado. Se é Dia Internacional da Juventude, não precisa ser o Dia Nacional. O Dia Internacional já abrange todo mundo, certo? Nos Dia dos Santos, em alguns momentos desse mês, pode ter algum santo com nome estranho. E eu não sei se eu faço alguma piada. Porque aqui é tudo meio que espontâneo. Tudo vem na hora. Mas eu tô parando com esse negócio. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Tem um santo com os nomes que Deus me livre. Mas hoje eu acho que tá legal. Não, não tá, não. Segundo nome. São Amadeu da Silva. Eu vou deixar o segundo ali por último. São Herculano de Brécia. Isidoro de Bacanja. Joana de Chantal. E o Papa Inocêncio XI. E também hoje é dia de Santo Euplúzio. Já pensou o Santo Euplúzio quando tava lá na escolinha das mulecadinhas? Oi, Euplúzio, vem cá. Ai, por que você tá chorando? Ai, o Euplúzio pegou o meu lanche. Ah, não sei o quê. Não, não pode, gente. Gente do céu. Deixa eu ver se tem o nome completo Euplúzio. Santo Euplúzio, mártir e santo da Igreja Católica na Sicília. É celebrado dia 12 de agosto. Ai, Euplúzio, querido. Tem um que chama Ordonho. Não sei se vocês já viram falar do Ordonho. Vocês vão lá no Wikipedia. Lá no site onde nós pegamos os negócios. E vê lá pra vocês verem. Vocês vão ver que o negócio é coisado. Vamos ver o que é que faz aniversário hoje. Eu não tô conseguindo ver ali, ó. Não, o Pete Sampras. O Pete Sampras é o careca. Não, não é o... Ué, o Pete Sampras. Ah, não, o careca é o outro. Mark Knopfler. Quem mais aqui? Maria... Nossa, Maria Pia da Graça Borbón. Duas Cecílias. Nossa, ela tá preta e branca aqui. Edith Hamilton. Jacinto Benavente. E Helena Blevatsky. Oi, Helena Blevatsky. Tem uma cara de braba aqui, hein? E o Robert Sauté. Acabou. É. Esse, nossa, um monte de gente que já foi pro Beleléu aqui. Porque pelo jeito, eu acho que tá vivo mesmo só o Mark Knopfler e o Pete Sampras. É tudo preto e branco ou desenhado. Quando a pessoa é desenhada ou ela é preto e branco, jaz. Ou então ela falou assim, não, põe essa foto aí. Que quando eu era bonito, as coisas eram preto e branco. Aí depois que virou colorido eu já tava rabiscado. Então não coloca. Vamos ver as três coisas interessantes de hoje. Tem bastante. Nossa, dia 12, você pegou pesado, hein, filhote? Vamos ao primeiro. Sempre é uma tragédia básica, né? Vamos ver o que acontece. No ano 1099, os exércitos da Primeira Cruzada voltam a vencer o Califado Fatímida na Batalha de Ascalão. Eu não sei o que é um Califado Fatímido. Foi um Califado formado com a ascensão da dinastia dos Fatímidas. Será que os Fatímidas é que só tinha muita gente de Fátima? Oi, Fátima. Ô, Fátima. Fátima, vem aqui, meu querido. Fátima, onde você vai, amor? Né? Daí eu acho que é desses Fatímidas. Eu não vou entrar em detalhes, é só pra falar a coisa, tá? Então, eu não sei se essa informação tem alguma coisa de relevante, mas vamos lá. Ah, em 1851, Isaac Singer recebe uma patente para sua máquina de costura. Ele não só fez a máquina, que eu acho que ele fez o óleo. Porque o óleo Singer serve pra qualquer coisa. Ah, você tá com o cisco no zóio? Óleo Singer. Ah, você tá com o orelha entupida? Óleo Singer. Não, mentira, hein? Crianças que estão vendo, não é verdade. É outra coisa. Isso daí é brincadeira que o tio fez, mas ninguém me ama. Apesar de que eu acho que não tem criança que vê meu vídeo, mas vai que por coisa que tem, né? Não faça isso em casa sem a supervisão de um adulto, tá? Então, é beleza. Agora, se o seu pai querer pingar o óleo Singer na sua orelha, nos seus olhos, você não deixa. Óleo Singer é pra passar na bicicleta, pra passar na máquina de costura e nos outras coisas. E no ano de 2008, a NASA lança a sonda espacial Parker. Olha, eu gosto de falar os nomes em inglês. Eu não sei falar inglês, mas eu gosto de falar Parker. Emissão para explorar a atmosfera solar. Ah, você tá de brincadeira. Aí, mas acho que é o Tocha Humana que foi levar o coiso. Mas é isso aí. Esse é o dia 12 de agosto. Pelo amor de Deus, não ponha o nome no seu filho de Euplusio, hein? Euplusio? Não pode pôr o nome de Euplusio, tá bom? Tá combinado? Sim, então? Então tá beleza. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e a sua inscrição, ok? A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Gói. Ok? 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 E aí E aí E aí